É próprio Lui! É Pináquio! Os bons meninos nunca faltam às aulas. Eu de estudiar, eu não tenho punta de olho, não me piace. Não se medem em problemas. Este buracinho é uma vera peste. Há me sozoto sopra a toda a cidade. E acima de tudo, dizem sempre a verdade. E o monete d'oro que fina não falta. Eu perdoe. Mas ninguém disse que ele é um bom menino. Acabate a este titulo. É portátil em prejuízo. Roberto Benigni é Pináquio. Brevemente, no AXM Black.